Bonjour classe, je suis Frédéric Gode, do idioma Fácil. Aujourd'hui je vais vous enseigner les possessives. En français, adjectif possessif et pronom possessif. Bom, em francês nós temos dois tipos de possessivos, que um é o adjectif possessivo e o outro é o pronome possessivo. Em português só temos o pronome, mas a gente vai ver os casos aqui, como funciona esse esquema dos pronomes aqui. Então, tem um rapaz aqui, uma casa, um barco, um pássaro. Anon, in meson, an batô, anon azon. Então, no caso do singular aqui, é a minha casa, vamos usar o primeiro pronome. Ma meson, mon batô, mon o azon. Então, feminino, ma, masculino, mon. No caso, se iniciar com vogal a palavra, independente de ser feminina, vai ser sempre mon. Por exemplo, o rei, mon o rei, minha orelha. Vai ser com mon porque precede a vogal. No caso de tu, ta maison, ton batô, ton o azon, ton o rei. D'accord? Para ele, sa maison, sua casa, son batô, seu barco, son o azon, seu pássaro, son o rei. Para ela, ela. Então, mesma coisa, sa maison, son batô, son o azon, e son o rei. Porque vai variar com o objeto, e não com o sujeito. No caso, plural, vo, pode ser tanto singular como plural. Então, votre maison, votre batô, votre o azon. Não há variação aqui, nesse caso. Para, plural de pessoas, mas objetos ainda singulares. No caso de nós, no, notre maison, notre bateau, notre o azon. Sem variação. No caso de eles, ou elas, vai ser a mesma coisa também. Como ele, ela. Leur maison, leur bateau, leur o azon. D'accord? Vamos agora fazer as coisas no plural. No caso, eu, j'en, me, maison, me, bateau, meso azon. Lieson aqui com S. Meso azon. Meso rei. Então, independente, se for mais pelo feminino, é um plural para os dois. Vou fazer uma tabelinha aqui no final. para ele. Ou ela, um plural só também para todos. Se, meson. Se, zo, zo. Se, bateau, pardon, se, zo, azon. D'accord? Para vous, singular, ou plural, que é a mesma coisa. Vós. vô, meson. Vô, bateau. Vô, zo, zo. O plural, para nós. Nô, meson. Nô, bateau. Nô, zo, zo. vai é, liaison. Para eles, ela. Eles, elas. Leur, meson. Leur, bateau. Leur, zo, zo. Nesse caso, liaison, tem o S, mas tem o som de Z. Então, só estou adicionando esse S no leur. E aí, vou então desenhar uma taberninha para vocês aqui, para vocês verem como fica fácil isso daqui. Mo. Mo. Ma. Nao. Ne. Para tom. Tom. Feminino. Tá. Plural. Um só para os dois. T. Para o. Terceira pessoa. Som. Sa. Se. Então, um plural só para os dois. Masculino. Feminino. Então, vamos aqui. Mo. Ma. Me. Tom. Tá. Te. Som. Sa. Se. Então, temos o quê? Temos a tonta e a sonsa. Não se esqueçam disso. Da tonta e da sonsa. Podemos ver de outro lado também. Masculino. Singular de todos. Mon. Tom. Som. Ma. Ta. Sa. Me. Te. Se. De notre. Passa para vos. Vai passar para l'eure. Perdão, de nôtre. Passa para vô. E l'eure passa para l'eure, com S. Então, estamos falando da minha casa. Vamos voltar à tabelinha aqui e vamos passar para os pronomes possessivos. Esses são, até agora, os adjetivos possessivos. Les pronoms possessives. Dimon, feminino. Vamos passar para... Femminino, la mienne. Se for masculino, le mien. E se for pull-out, le mien. Le mien, le mien. Femminino. Para tudo. Femminino. 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 La sienne. La sienne. Sua. 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 Sua.